Olá, sou Evelyn Fonseca com mais uma aula de artesanato. Hoje eu vou ensinar você a fazer uma girafinha. Eu vou começar fazendo a cabeça da girafinha. Você vai fazer uma bolinha, amassa na cor amarelo ouro, uma coxinha. Só que aqui no meio você vai dar uma acentuada aqui, ó, no canto da palma da mão. O cantinho da mão, você vai dar uma achatadinha de leve, bem de leve. Com o marcador de boca, número 4, você vai marcar a boquinha aqui, ó. Com essa ferramenta aqui, ó, marcação de boca bem menor, você vai abrir um pouquinho a boca aqui. Aqui em cima da boquinha, aqui ó, nessa parte, nós vamos fazer o narizinho. Então eu vou usar um bolhador pequenininho, menor que você tiver aí, pra fazer dois furinhas aqui, ó. O próximo passo é fazer o corpo da girafa. Eu vou usar a massa amarela ainda, só que eu vou colocar a bolinha de isopor de 25 milímetros. Cobrir a bolinha, subindo a massa aqui, ó, com a palminha da mão. Quando eu fizer, fecha. Quando eu fizer esse buraquinho aqui, você vai fechar. E aí você pode alongar. Faz uma coxinha. Você vai deixar uns dois dedinhos de massa. Vai ser o pescocinho da girafa. O excesso você retira, tá? Agora você vai deixar o corpinho secando. Mas não pode esquecer de colocar o palito, um palito de churrasco, pra poder dar firmeza ao pescocinho dela, tá? Da nossa girafinha. Então você vai colocar. Depois você corta aqui um centímetro, mais ou menos, um centímetro e meio, tá? Pra fazer a orelha, você vai usar duas bolinhas com a massa amarelo. Você vai fazer uma coxinha e vai achatar. E aqui você vai dar uma viradinha, uma curvadinha aqui, ó. Passa duas orelhinhas dessa forma. Deixe secando. A girafinha, ela tem isso aqui, ó, em cima, aqui na cabeça, parece um chifrinho, tá vendo? Então agora nós vamos fazer essa parte. Com duas bolinhas pequenininhas, você vai fazer um rolinho, uma pontinha mais fina e outra gordinha. Vai ser aquela anteninha da girafa lá. Vou fazer um rolinho de mais ou menos um milímetro, aqui de largura, e aqui de diâmetro também, um milímetro. E vai dividir as quatro perninhas de aproximadamente cinco centímetros. Depois que você dividir as quatro patinhas, perninhas, você vai dar uma arredondada, pressionando aqui, ó. Um pouquinho só, pra dar uma arredondada na parte de baixo. E aqui você alisa. Para fazer o rabinho da girafa, eu vou fazer um rolinho bem fininho com a massa amarela. E na pontinha, eu vou colocar uma coxinha de massa marrom. Depois eu faço marcaçõezinhas, aumentando o cabelinho, né? Assim. Então, pra fazer o casco da patinha da girafa, eu vou fazer quatro bolinhas com massa marrom, assim, ó. E vou marcar com a faquinha embaixo, assim, ó. No meio. Fazer uma marcaçãozinha aqui. Fica parecendo um comprimidinho. Para fazer as manchinhas no corpo da girafa, você vai pegar a massa marrom, vai esfregar assim, ó, na mão, pra ela ficar bem fina, ó. Tá vendo? Bem fina. E aí você vai grudando, assim, ó, no corpinho dela. Faça isso nas patinhas, no corpo, até no rosto. Várias manchinhas dessas. Eu coloquei os cascos, colei nas patinhas, e agora eu vou colar no corpo. Vou colar as orelhas. Fazer dois furinhos aqui em cima, pra poder colocar as anteninhas, certo? Passa um pouquinho de cola, aí você coloca aqui as duas anteninhas. Eu queria fazer a língua da girafinha, ó, com a massa na cor rosa. Fiz uma coxinha e achatei. E vou fazer aqui, ó, uma marcaçãozinha no meio. Já passa a cola e coloca aqui, ó. Vai ficar dando língua. Pra fazer os olhos da girafinha, eu vou usar a massa na cor branca e massa na cor preta. Vou fazer um rolinho, achatar, e depois eu vou colocar aqui no meio. Tá? E vai ficar assim, ó, os olhinhos. Depois que você fez os olhos, agora você vai fazer os cílios. Eu utilizo a caneta hidrográfica, de ponta bem fina. E eu vou fazer só um zigue-zague aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui atrás e vou colar o rabo aqui embaixo. Agora eu vou passar cola e vou colar a cabeça dela. Você pode colocar a cabeça assim, você pode colocar a cabeça de lado, do jeito que você achar mais engraçado. A nossa peça está finalizada. Eu gostaria de agradecer a todos que têm assistido os vídeos, que têm me acompanhado, deixado recadinhos, sugestões. Continuem acessando o site. Sempre tem novos vídeos lá pra você, tá bom? E pro pessoal que quer fazer aulas comigo aqui no Guarujá, eu estou dando aula na igreja Santa Rosa de Lima. E estou dando aulas no Lions Club. Então também no site, tem lá contatos, tem onde estou, que é a minha agenda. Você pode ter maiores informações, tá bom? Um beijo, até a semana que vem, se Deus quiser, com mais dicas de artesanato. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.